Olá, mais investimentos em mobilidade urbana no Paraná. O governo federal vai destinar 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção do metrô de Curitiba, que terá quase 18 quilômetros de extensão. Haverá também mais recursos federais para expandir os BRTs, construir anéis rodoviários e corredores exclusivos para ônibus. A cerimônia de anúncio de investimentos contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet. Presidenta Dilma Rousseff, o futuro de Curitiba como cidade multimodal começa a ser escrito hoje com esse plano de mobilidade que trará o maior aporte de recursos que a cidade já recebeu durante 20 anos. São 5,2 bilhões de reais. Desse total, 1,4 bilhão virão de financiamento, 700 do governo do Estado e 700 da Prefeitura. 1,3 bilhões da iniciativa privada. E o governo federal está assegurando 2,2 bilhões de reais com recursos assim divididos. 1,8 bilhão para o metrô de Curitiba, que configura alta capacidade de transporte. E 408 milhões para os projetos de média capacidade. 30 quilômetros de canaleta exclusiva da linha verde. O aumento de capacidade do BRT, o sistema de ônibus expresso. E o sistema Inter2, conhecido em Curitiba como Ligeirinho. O primeiro estudo para a implantação do metrô curitibano foi feito em 1969 pelo então prefeito Omar Sabag. Quando assumimos, já tínhamos a garantia de 1 bilhão do governo federal para a implantação do metrô. Mas o projeto precisava ser melhorado. Um dos primeiros atos na frente da Prefeitura, criamos a comissão de revisão do projeto do metrô. Em pouco tempo, a comissão confirmou inconsistências, custos, projeção de demanda de passageiros superestimada e inadequação de métodos construtivos sugeridos. Era preciso aprimorar esse projeto. Para isso, optou-se pelo lançamento de um procedimento de manifestação de interesse inédito em Curitiba para tornar a obra do Betrô viável do ponto de vista financeiro e de execução. Quatro propostas foram apresentadas. Foi a única capital que teve quatro propostas, uma conceitual e três técnicas. E para chegar aos 4,5 bilhões de reais para execução desta obra, foram necessários esforços e comprometimento conjuntos do governo federal, do governo do Estado e da Prefeitura de Curitiba. 1,8 bilhão do governo federal, 700 milhões do governo do Estado. E também aqui o agradecimento ao governador Beto Richa, a sua equipe, em especial à doutora Josélia, que acompanhou toda a negociação no último final de semana. E outros, 1 bilhão 360 milhões de reais serão investidos pelo consórcio vencedor da licitação. Nesta PMI, nós temos o menor custo por quilômetro entre as capitais brasileiras. E nós estamos em condições, após a assinatura dos contratos, de imediatamente lançar os editais e as audiências públicas para, no primeiro trimestre do ano que vem, começarmos a execução das obras. Mas, ao mesmo tempo que temos essa preocupação com o projeto de alta capacidade aqui do metrô, também temos mais duas grandes preocupações. Uma, não comprometer a capacidade de pagamento da Prefeitura. Por isso, agradeço a equipe, a Secretaria de Finanças, Planejamento, o IPUC, a URBIS e a Câmara Municipal, porque nós estamos fazendo uma programação que a cidade tem condições de suportar. Sei que a negociação foi dura em alguns momentos. A sua ministra, Miriam Belchior, joga firme. Mas isso é bom, clareza, consistência, nos dá segurança. E, da mesma forma, nós assumimos este projeto porque queremos ter a responsabilidade de manter o equilíbrio fiscal. Estamos fazendo o maior ajuste na cidade de Curitiba, na sua administração, e garantir para as futuras gerações e gestões um pagamento viável e possível dentro do nosso orçamento. Mas a terceira preocupação, presidente, ao mesmo tempo que trazemos um projeto de alta capacidade, que durante 40 anos se estuda em Curitiba, nós temos que preservar e melhorar, requalificar um dos melhores sistemas de transporte público do Brasil, o BRT, que é referência para o Brasil e para muitas cidades estrangeiras. E é por isso que insistimos também nessa contrapartida. E aqui registro que o modelo que tornou Curitiba internacionalmente conhecida por suas canaletas exclusivas será ampliado. Se tudo transcorrer bem, nós vamos praticamente, ao final desse projeto, o ex-prefeito Castro Taniguchi, dobrar a quilometragem de canaletas exclusivas de Curitiba. Além do metrô, a parceria está garantindo recursos para outras três intervenções. Serão 68 quilômetros de novas canaletas e faixas exclusivas e 28 quilômetros de readequação das canaletas existentes. Neste caso, o governo federal está entrando com 408 milhões de reais e esses recursos serão complementados pela Prefeitura de Curitiba. Parte desses recursos serão investidos na linha verde. A transformação da antiga BR-116, em seu trecho urbano, em uma via de integração metropolitana, e agradeço e registro a presença dos prefeitos da região metropolitana, em nome do Luizão de Pinhais, ainda depende da execução do trecho norte. Entre o viaduto do Tarumã e o bairro Atuba, e do trecho SIC-Sul, entre a rua Isaac Ferreira da Cruz e o Contorno Sul. Com essas intervenções, a linha verde atingirá mais 30 quilômetros de BRT, beneficiando mais de 40 mil passageiros-dia. Vamos investir prioritariamente no ônibus, na conclusão das canaletas para os ônibus. Já retomamos a obra da linha verde sul, que estavam paradas há um ano, por falta de pagamento. A obra é orçada em mais de 19 milhões de reais, e com conclusão prevista para abril do ano que vem. Todos esses projetos levam em consideração um plano de ciclo-vias, de ciclo-mobilidade, e o plano de calçadas em Curitiba. E o terceiro projeto. Além da linha verde, a linha Inter 2, que é como se fosse um anel estendido um pouco além da área central de Curitiba. Hoje, uma das maiores demandas por transporte, beneficia quase 80 mil passageiros por dia. Investiremos na revitalização do Inter 2, com reforma, construção de terminais, adoção de ônibus articulados, implantação de faixas exclusivas, sincronização semafórica e construção de trincheiras. A linha do Inter 2 se tornará mais rápida e terá maior capacidade para transportar passageiros. Só na revitalização do Inter 2, a cidade, ao final deste projeto, vai ganhar mais 38 quilômetros de BRT. E são projetos de execução de curto prazo, num período de dois a três anos. E, para fechar, o maior pacote de investimentos da história de Curitiba. Presidenta Dilma, a senhora está sendo responsável pelo volume de investimentos que é superior ao que foi investido nos últimos 20 anos na cidade de Curitiba. Para fechar, o maior pacote de investimentos estamos anunciando as obras de aumento da capacidade, da velocidade e dos eixos estruturantes, as chamadas canaletas, em especial o sentido leste-oeste. Serão readequações de 28 quilômetros de canaletas, reformas, ampliações, implantação de terminais e priorização semafórica integrada ao sistema integrado de mobilidade. Hoje, nessas linhas, são transportados mais de 460 mil passageiros dia. Ao final das obras, a capacidade será ampliada em pelo menos um terço. Além disso, registro que iniciamos com a Volvo, um projeto de semaforização inteligente. Em novembro, no dia 11 de novembro, será assinado em Curitiba o projeto de eletromobilidade da linha verde, que contará com o apoio do governo da Suécia. Aproveito, de forma muito objetiva, presidente, ao final, para registrar, além da importância desse investimento, um tema que mobiliza a sociedade brasileira, como mobilizou no mês de junho, que faz com que haja pressão e uma resposta muito clara com relação à melhora da eficiência, para não ficarmos somente no debate da tarifa. Esta é uma bomba relógio. Se não tivermos clareza na melhora, ele entrará em colapso. Nós abrimos aqui todas as informações, um compromisso de transparência com a cidade, abrimos toda a possibilidade de participação da sociedade, da Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Ministério Público, sociedade civil organizada, mas temos um compromisso de melhora do sistema. Nesse momento, na Comissão de Transportes da Câmara, dos deputados, estamos formalizando uma proposta para modernizar, dar um novo salto com relação ao Vale Transporte. Porque também não tem sentido só a pressão pela redução fiscal é uma pressão brutal sobre o governo estadual, sobre o governo federal, os governos municipais, e não terá vida longa. Temos que achar alternativas de financiamento do modelo. Mas, ao mesmo tempo que discutimos a questão do transporte, aproveito a sua vinda para, de forma muito objetiva, em público, agradecer a parceria também com o governo federal em outras áreas. Destaco três. Na assistência social, nos investimentos em vários programas do governo federal, para, principalmente, amparo de pessoas desabregadas, no acolhimento dos moradores de rua e pessoas que não têm estrutura na cidade. No caso da educação, só em 2013 já recebemos 44 milhões. O nosso maior investimento será na educação. Vamos disputar agora com esse projeto de mobilidade. Mas, essa semana, presidenta, fomos autorizados a licitar mais 10 CMEs aprovados pelo FNDE, o que vão permitir, se tudo transcorrer bem, que se possa avançar significativamente nas vagas de creches desse mês para as crianças em Curitiba. E, neste ano, a maior parceria, sem dúvida, vem sendo com a saúde. Já foram mais de 300 milhões, e a ministra Aglês tem acompanhado isso e lhe passei essas informações. Já foram mais de 300 milhões em relação ao que já foi investido no ano passado, o que permitiu, este ano, o reforço e ampliação das equipes de atenção básica, o programa Saúde na Escola, que passou de 14 mil para 140 mil estudantes de Curitiba, para a qualificação do SAMU, unidades de pronto atendimento 24 horas, que aumentaram em mais de 40% o atendimento, a inclusão dos hospitais Cajuru e Maternidade e Mater Dei, no programa 100% SUS, ampliação de leitos de UTI no Hospital do Idoso e no Hospital do Trabalhador, e o programa Viver Sem Limites para atender pessoas com deficiência. Recursos para o Instituto da Mulher, já nasceram mais de 1.500 crianças. Recursos para a rede de saúde mental, já temos cinco centros de atendimento, 24 horas na cidade de Curitiba, e a implantação do consultório de rua, que já conta com quatro equipes, atendendo mais de 1.500 pessoas por mês. Portanto, queremos agradecer a oportunidade dessa sua visita e registrar, em especial, na sua equipe, no Ministério das Cidades, o ministro Agnaldo Ribeiro. Já temos contratado, ministro, com a Caixa Econômica, e agradecer à equipe da Caixa, que está aqui também, mais de R$ 3 bilhões em projetos, seja de habitação, seja de OGU, ou seja de financiamento, e o Minha Casa Minha Vida. Entregamos, este ano, mais de 4.100 unidades e vamos contratar agora mais 6.000 unidades habitacionais em Curitiba. Muito obrigado ao Ministério das Cidades e registro. O nosso agradecimento a Isabel de Melo Lins e ao Júlio Eduardo dos Santos. Eles são duros também, mas muito compreensivos com a cidade de Curitiba. Agradecer, mais uma vez, a ministra Miriam Belchior e o Maurício Muniz, secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, também acompanhou, passo a passo, as medidas. Desejar as boas-vindas ao ministro Edson Lombão, ao ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado, a toda a sua equipe. Agradecer à equipe do IPUC, da URBIS, por todo o empenho nesse trabalho de mobilidade, a cada um dos presentes, e dizer, presidente, a senhora estabelece um ponto de referência de unidade hoje, como é bom para o Paraná, como é bom para Curitiba. Vê-la nessa cidade aqui hoje, junto com o governador Beto Richa, que participa também, de forma decisiva, deste projeto, ele conhece a história deste projeto, e esta engenharia financeira permitiu também que o Estado possa ter andamento em alguns pedidos de investimento já encaminhados à Secretaria de Tesouro Nacional. Agradecer à ministra Gleice Hoffmann, que, apesar das ligações com o Paraná, eu sei como ela toma cuidado, porque ela é uma ministra de Estado, e sei que, por vezes, ela também tem seus certos limites, mas que acompanhou passo a passo essas medidas e foi decisiva para que ontem, às nove e meia da noite, pudéssemos fechar o texto final. A sua vinda já estava confirmada, mas só ontem, 21h30, nós fechamos o texto final. Agradecer aos secretários, a todas as equipes, e ao final, eu quero lhe entregar, Presidenta, me permita três presentes. O primeiro é um pouco maior, eu esperava que fosse um pouco menor e mais leve, mas, para simbolizar esse ato, nós estamos entregando o que é o símbolo de Curitiba para o Brasil e para o mundo, que é um ônibus, o Ligeirinho, que vai ampliar as nossas canaletas e é o grande responsável por fazer da história de Curitiba uma cidade muito especial. E, nesse ônibus do Ligeirinho, nós colocamos uma placa com os seguintes dizeres. Curitiba agradece a Presidenta Dilma Rousseff pela determinação no apoio ao futuro da cidade, traduzida nas palavras da poeta Helena Colodi, para quem viaja ao encontro do sol é sempre madrugada. Então, esse é o primeiro presente que eu quero lhe entregar. Eu vou pedir para o Paulo me ajudar. Pedir para o Paulo e para o Sérgio Pires me ajudar e eu apresento a URBIS lá. Rápido. Não? Não? Eu falava muito tempo a dizer. Esse é o Expresso. Depois eu tiro na foto, não tem problema. O segundo presente, Presidenta, é um... Se eu deixar, eles já vão pedir mais um investimento para a senhora. O segundo tem um artista já falecido que marca de forma muito especial a história dessa cidade, chamado Puti Lazzarotto, filho de imigrantes. E, nesse quadro, ele retrata o antigo meio de transporte da nossa antiga colônia, que eram as carroças de Curitiba. Então, eu quero lhe entregar também esta bela obra do Puti Lazzarotto. E tem um terceiro, que nós passamos todos os anos na cidade de Curitiba, que é um artista contemporâneo chamado Rogério Dias. E ele se notabiliza pelas cores da cidade e por pinturas de aves também. Então, aqui um pouco da nossa gralha azul. Ah, gralha azul. Aplausos Presidenta, é isso. Muito obrigado. E é um desafio imenso. Nós vamos trabalhar com muita dedicação. Eu peço muita atenção para a equipe. Rigor nos editais. Rigor e eficácia na aplicação dos recursos. E vamos ao trabalho. Já estão todos sem férias. Só o Natal e o Ano Novo estão liberados para ir para casa. Mas todo mundo firme para que possamos colocar em execução. E termino, Presidenta. É uma história aqui que, pelo menos os curitibanos, eu já contei várias vezes. Mas se meu pai estivesse aqui, ele já tinha me puxado aqui a orelha, porque a gente tem mania de falar muito na política. E ele dizia que o bom orador tem que respeitar três coisas. Tem que falar em pé para que todos vejam. Tem que falar pouco para que todos... Falar alto para que todos escutem. E falar pouco para que ninguém se canse e ainda bata palma no final. Muito obrigado, Presidenta. Senhoras e senhores, fará uso da palavra, neste instante, Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Eu queria dizer rapidamente que é um momento muito especial, Presidenta. estarmos aqui no Paraná, em Curitiba, falando do tema de mobilidade urbana, como disse o nosso prefeito, Gustavo Freut. Até porque, sem dúvida nenhuma, Curitiba sempre representou para o Brasil um modelo, não só no que diz respeito ao planejamento urbano, mas também das inovações de transporte público, transporte coletivo. E basta dizer que o prefeito dizia que começou a se discutir metrô em 1969. 1969 foi o ano que eu nasci. Então, já faz algum tempo que se discute metrô aqui nessa cidade. E eu vejo com muita especial atenção pelo seguinte, porque se Curitiba tinha essa vanguarda de enxergar como cidade futurista, de ser esse marco de desenvolvimento urbano e de transporte coletivo urbano, foi que ela, e aqui está entregue, Presidenta, nas suas mãos, eu acho que hoje o modelo que serve não só ao Brasil, mas que serve a todo mundo. Eu tive a oportunidade de visitar México, Colômbia, em vários países do mundo, que adotaram uma tecnologia, uma solução, um modelo genuinamente brasileiro, genuinamente paranaense, curitibano, que nós devemos aplaudir, sem dúvida nenhuma. E hoje é o ligeirinho que foi apelidado, vamos dizer assim, para fora de BRT, o que é hoje conhecido como BRT, porque no mundo, nem que pese o nosso ariano suassuna ficar indignado com isso, mas geralmente o mundo absorve e coloca tudo logo em inglês. Então, é bus rapid transporte. Mas é o ligeirinho. E aqui hoje, eu acho que estamos vivendo um marco muito importante, que é, sobretudo, o anúncio desse metrô, que eu tenho certeza gera uma demanda muito grande dessa cidade e da região metropolitana, que estamos falando de um sistema de transporte, que tem metrô, tem o ligeirinho, mas que também tem corredores exclusivos, enfim, e outros modais. E nós aqui estamos concretizando aquilo que nós estávamos dizendo, presidente, que a diferença do novo e o velho é exatamente essa, é concretizar aquilo que se diz, é se trazer uma ação concreta. E hoje essa ação concreta está vindo na forma do que o prefeito já disse, de 5,3 bilhões de reais, são recursos expressivos, que contemplará 17,6 quilômetros, ligando o trecho SIC-SUL à Santa Cândida. Então, esse eu acho que é hoje o anúncio mais importante, além daquilo que o prefeito já falou na parceria com a prefeitura do BRT Linha Verde, da ampliação da capacidade de todos os BRTs existentes, são 28 quilômetros, e mais 10 terminais, do novo Anel Inter 2, está ali anunciado, são 32 quilômetros, e também na parceria com o governo do Estado e do BRT Rui Barbosa, mais aporte de projetos para diversas linhas, inclusive a linha verde e a região metropolitana e a linha oeste, e também as parcerias firmadas com médias cidades, a exemplo de Fora do Iguaçu, de Londrina, Maringá, Avenida das Torres e tantas e tantas obras que estão sendo implementadas agora. Portanto, eu acho que esse é um momento muito importante. É um momento também em que aqui está demonstrada o exercício da boa política, da política cidadã, da política onde está aqui a parceria da nossa presidenta Dilma com o governador do Estado, com o prefeito, em nome, sobretudo, do bem maior, que é o cidadão, que é o povo de Curitiba, o povo do Paraná. Por isso, presidenta, eu acho que... Eu acho que, nesse instante, minha ministra Gleisi, que é cuidadosa, prefeito, também com o Brasil, mas também é cuidadosa com o Paraná. Então, ela que também acompanhou esse processo junto conosco, com a ministra Miriam, e eu quero aqui saudar as equipes do governo do Estado, a equipe da Prefeitura, a equipe do governo federal, porque eu tenho certeza que hoje nós estamos firmando um marco para a história dessa cidade, para que a gente fique ainda na vanguarda. Porque, presidenta, só para finalizar, eu não podia deixar de citar isso, quando a senhora começou, em 2011, os investimentos em mobilidade urbana eram também vanguarda naquilo que nós hoje construímos como o Pacto de Mobilidade Urbana. Foram 90 bilhões no primeiro etapa e agora mais 50 bilhões que estão sendo investidos. Isso representa quase 145 bilhões de reais, ou seja, o maior programa de investimentos em mobilidade urbana em ação no mundo. No mundo. Por isso que eu acho que esse momento é muito importante. Então, para cumprir um pouco, muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos a seguir as palavras do governador do Estado do Paraná, governador Beto Richa. Onde temos aqui a alegria de poder testemunhar um momento marcante. Nós que perseguimos, ao longo do nosso mandato de prefeito de Curitiba, este projeto de metrô e que agora se consolida com uma grande união que é celebrada neste momento. Além do metrô também, investimentos de mobilidade urbana de Curitiba e região metropolitana. visto que precisamos, em especial em grandes centros urbanos, investir em mobilidade. Esta é a agenda que nos é apresentada pela nossa população. Temos que permanentemente investir, muito embora Curitiba tenha um modelo de transporte público, de transporte coletivo, copiado e adotado em várias partes do mundo. mas são modelos que também apresentam um certo esgotamento. Precisamos permanentemente investir em novos modais, na integração desses modais. Precisamos investir em tecnologia e hoje, certamente, mais um grande avanço é garantido com esta união aqui celebrada. Governo federal, governo do Estado, e Prefeitura Municipal. Conseguindo materializar um sonho acalentado há muitos anos e uma forte cobrança dos curitibanos por esse modal de transporte de massa que é o metrô da cidade de Curitiba. Como disse o prefeito Gustavo Fruitt, ontem também nós participamos de uma outra maratona, conversando com vários ministros de Estado que se iniciou, na verdade, já no sábado com o ministro Agnaldo Ribeiro das Cidades para tratar do dia de hoje, para tratar da liberação dos demais empréstimos de interesse do Estado do Paraná. hoje falamos com alguns ministros, mas ontem três vezes com a ministra Miriam Belchior. Falamos com o chefe de gabinete da Presidente da República, o Gilles, e também lá por nove horas da noite com o Arno Agostinho, da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstrando a importância de também hoje aqui anunciarmos a todos os paranaenses a liberação muito em breve dos empréstimos internacionais e do empréstimo junto ao Banco do Brasil e ao BNDES, que somam cerca de 3 bilhões de reais que serão investidos em agricultura, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública e programas importantíssimos na área social, como, por exemplo, o Família Paranaense, de atenção às famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, porque, na verdade, nenhuma administração se justifica se não produzir ações para melhorar a vida daqueles que mais precisam, que são as pessoas nessa situação mais crítica, precisando das ações do governo para lhes garantir uma vida muito melhor. Estamos, neste momento, como bem colocou o ministro Agnaldo Ribeiro, dando um grande exemplo de boas relações, um grande exemplo de cidadania, um exemplo de relações republicanas e democráticas. Sem sombra de dúvidas, é o que a nossa população espera de cada um de nós, que jamais deixemos que eventuais divergências políticas, divergências partidárias se sobrepõem ao interesse público. Nós todos fomos eleitos para cuidar dos mais legítimos interesses da nossa gente. O momento de confronto de ideias, de confronto de propostas, de embates, é no período eleitoral, e, mesmo assim, com respeito aos adversários. E o momento hoje é de trabalhar para honrar a confiança de todos, trabalhar para corresponder às expectativas daqueles que confiaram na nossa capacidade, através das nossas ações, do nosso trabalho, de promover uma vida melhor a toda a nossa gente. Portanto, eu quero aqui agradecer a nossa presidente Dilma Rousseff por, nesse dia de hoje, estar dando a atenção que o Paraná merece, como em várias vezes que esteve aqui, também em outras regiões do Estado. E quero aqui também destacar a forte parceria que temos com o seu governo na área de habitação. Com o ministro Agnaldo Ribeiro, programa Minha Casa Minha Vida, com a Caixa Econômica Federal, vejo aqui o Kalash, o Arielson, por muitas vezes, desde a época da Prefeitura de Curitiba, onde já promovemos, naquela ocasião, a maior revolução habitacional da nossa capital. Dito por diretores da Caixa Econômica, a maior parceria habitacional de todo o Brasil aqui na nossa capital. E entendemos a importância de uma moradia própria. Somos sensíveis a essa necessidade das famílias de baixa renda, que muitas vezes habitam em condições subhumanas, não tendo a segurança de um lar e, a partir da casa própria, garantindo a materialização de um sonho acalentado há anos, possivelmente há décadas, oferecendo uma vida mais digna a partir de uma moradia decente. Agradecemos a grande parceria fundamental do programa Minha Casa Minha Vida, da presidente Dilma Rousseff, a participação do governo do Estado e também dos municípios, para garantir a viabilidade deste grande projeto habitacional do governo federal. Para se ter uma ideia, presidente Dilma, ao longo da existência da Companhia de Habitação do Paraná, quase 50 anos, foram construídas, Bajo, 186 mil casas populares no Paraná, Vanilde. E agora, em quatro anos, nesta grande parceria, vamos construir mais de 100 mil casas populares em todos os municípios do Estado do Paraná, aqui na presença do nosso presidente da Associação dos Municípios do Paraná, prefeito Luiz Sorvos. E também agradecemos uma grande parceria que me parece ser a maior do Brasil na área prisional. Amanhã também teremos aqui, presidente Dilma, a honrosa presença do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciando e celebrando a parceria para a construção de 20 unidades prisionais, construção e ampliação para que possamos desafogar as nossas delegacias de polícia, boa parte delas superlotadas. Mais um importante avanço. Enfim, quero agradecer por estarmos aqui nesta boa parceria, cada qual, seja o município, o Estado ou a União, o governo federal, cumprindo com a sua obrigação. é isso que o povo espera da gente. Lamentavelmente, na política, nem todos têm esta mesma visão. Aqueles que são adeptos do quanto pior, melhor, aqueles que participam de ataques sórdidos, de ataques rasteiros, que se utilizam de programas eleitorais, descumprindo, inclusive, determinações judiciais para atacar com falsas acusações os seus adversários. Não é isso que o povo espera da gente. Isso, na minha opinião, revela a incapacidade para conviver num ambiente democrático ou revela o desespero por não conseguir conquistar a confiança da nossa população por não ter propostas mais consistentes. Mas vamos cumprir com a nossa obrigação, manter a linha, até porque essa é a formação política que recebemos e é desta forma, ao longo de todos os mandatos que ocupamos, que conseguimos dar conta do recado, cumprir com a nossa obrigação e sempre ter uma agradável aprovação popular diante de um mandato democrático em favor de toda a nossa população. Por fim, agradecer esses empréstimos, esses financiamentos ao Estado do Paraná para importantes obras. Além das áreas que citei anteriormente, temos também empréstimos para investimentos em infraestrutura em todas as regiões do nosso Estado. Todos esses empréstimos serão pagos religiosamente pelos paranaenses, que o Estado tem tradição de honrar com todos os seus compromissos assumidos. um Estado que, aliás, historicamente contribui com o Brasil, principalmente nos momentos mais agudos, nos momentos mais críticos da economia nacional, contribuindo com o trabalho da nossa gente, contribuindo com a força da produção agrícola do Estado do Paraná, sempre garantindo, ao longo dos anos, garantindo o superávit da nossa economia, da nossa balança comercial. Portanto, obrigado, presidente Dilma Rousseff, parabéns, prefeito Gustavo Fruite, as equipes do governo federal, equipe da Prefeitura Municipal, do Estado do Paraná também, do nosso governo, por estarmos hoje aqui garantindo uma importante e histórica conquista para Curitiba e região metropolitana. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, na sequência, presidente da República Federativa do Brasil, presidenta Dilma Rousseff. Obrigado. 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 Eu acredito que todos nós que aqui estamos hoje sabemos que melhorar o transporte urbano é algo que é do interesse de toda a população das cidades, tanto das regiões metropolitanas como as cidades médias de todo o nosso país e das pequenas cidades também. E essa só pode ser uma ação em que os esforços sejam unificados e que esses esforços sejam feitos em prol do povo que nos elegeu, sem levar em conta nenhuma das questões partidárias ou de definições de programas políticos, enfim, olhando, sobretudo, o interesse da nossa população. Por isso, necessariamente, exige a união de esforços das três esferas de governo. A prefeitura ou as prefeituras, o governo estadual e a União. Eu tenho certeza que aqui hoje nós estamos, mais uma vez, fazendo uma aliança entre nós para viabilizar algo que é fundamental, transporte público de qualidade para a população de uma das grandes capitais brasileiras. Por essa razão, eu começo saudando o nosso prefeito Gustavo Fruitt e o governador Beto Richa, que, junto com o governo federal, viabilizam investimentos tão importantes para a população de Curitiba e do Estado do Paraná. Todos nós sabemos e vivemos isso, eu até pedi uma maquete do Ligeirinho pelo significado histórico do Ligeirinho para o Brasil. Todos nós sabemos que há anos, e aqui está o ex-prefeito Cássio Taniguchi, queria lembrar também do nosso querido e criador do Ligeirinho. Então, todos nós sabemos que Curitiba é uma cidade símbolo da excelência no planejamento da mobilidade urbana. Seu pioneirismo foi a integração do transporte coletivo e uma ideia que é uma ideia aparentemente simples, mas de grande resultado, que era a segregação em canaletas e a construção disso que depois chamou-se BRT, enquanto eu estive ligada a questões urbanas em prefeituras, todos nós chamávamos de Ligeirinho. Uns 10, 5 anos para cá é que chamou-se BRT. Mas, na verdade, a gente não pode esquecer que essa é mais uma criação, é mais uma criação de brasileiros, como foi o caso, se mal comparando, com Santos Dumont. Mas, lá também, muitas vezes, não deram ao Santos Dumont a necessário reconhecimento. Mas o Ligeirinho a gente tem de lembrar e dar o reconhecimento a quem de direito. Serviu de modelo para muitos países. Tornou Curitiba conhecida no mundo inteiro. Quando se falava em qualidade do transporte urbano público, sempre vinha o nome do Lerner. E a gente deve reconhecer esse fato. Bogotá, Santiago, Los Angeles, várias cidades do mundo adotaram esse sistema. Então, aqui nasceu o BRT, chamado Ligeirinho. Porém, uma cidade cresce, ela muda, ela é dinâmica, ela é um organismo vivo. E todas as vezes que isso ocorre, exige do poder público que se olhe e que se faça novo planejamento, que se mude as propostas. Então, Curitiba também precisa de aprimoramentos em seu sistema de transporte coletivo. E aí, eu cumprimento o Gustavo Fruitt por ser a liderança nesse processo e nessa parceria que nós estamos anunciando hoje. Essa parceria tem como base um investimento no metrô. São 17, 17 quilômetros, um pouco mais de 17 quilômetros que nós iremos aqui em conjunto aportar os recursos, aportar cada um às nossas condições para criar uma linha subterrânea e isso exige investimento. Exige investimento, exige dinheiro. São 4 bilhões e 500 milhões de reais. O governo federal vai dar sua contribuição, a nossa contribuição para o metrô é constituída, primeiro, de recursos do orçamento geral da União, portanto, recursos a fundo perdido, aqueles que não são reembolsáveis, em torno de um bilhão e oitocentos. Depois, o que significa mais ou menos uns 39, 40% do investimento total. depois nós vamos aportar 1 bilhão e 400 milhões que será financiamento federal. Financiamento federal esse que é feito em condições absolutamente diferenciadas, absolutamente diferenciadas, não se encontra esse financiamento no mercado. Trata-se de um financiamento em 30 anos, com 5 anos de carência e um juro bastante razoável de TJLP mais 2,5. Sem essa estrutura de financiamento, nós não conseguiríamos fazer uma obra desse porte, obra de um determinado porte no nosso país, é sempre bom a gente ter consciência disso, exige financiamento adequado, senão, é insuportável, não dá para ser pago. Isso explica por que durante muito tempo não se fez metrô em nosso país, porque não tinha linhas de financiamento do governo federal. Eu não me espanto de que nos últimos 20 anos não tenha havido investimentos suficientes do governo federal aqui em Curitiba. Também não tinha linha de financiamento, muito menos a disposição do governo federal de colocar recursos a fundo perdido. Então, hoje nós estamos diante de uma situação diferenciada e histórica. Quando nós resolvemos investir em mobilidade urbana bem antes das manifestações de junho de 2013, isso nós decidimos no início do governo lá em 2011, nós destinamos em torno de 90 bilhões de reais na primeira leva. Desses 90 bilhões, para vocês terem uma ideia, desses 90 bilhões, eu vou dizer para vocês que nós fizemos projetos, primeiro, nas grandes e médias cidades do país, porque elas que vivem o dramático problema do transporte urbano, porque o transporte urbano é uma questão essencial, ele diz respeito à vida das pessoas, por quê? Não é só porque é qualidade a segurança do transporte, mas é a quantidade de tempo que as pessoas gastam da sua casa para o trabalho, do trabalho para a casa, a quantidade de tempo que os nossos jovens e crianças que usam o transporte coletivo gastam para ir para a escola e voltar. Essa é uma questão essencial e aí eu quero dizer para vocês que esses 93 bilhões e o fato de que eles significam 578 quilômetros de transporte sob trilho, 1.510 quilômetros de corredor de ônibus, igual o do Ligerinho, 589 quilômetros de BRTs e 158 quilômetros de vias urbanas, além de 11 quilômetros de transporte fluvial, eles foram o primeiro passo que nós demos. Daí, nós fizemos os cinco pactos de junho. Os cinco pactos de junho nós fizemos com os movimentos sociais e com os outros poderes e, sobretudo, com os governadores e prefeitos. essa participação dos governadores e dos prefeitos para a construção dos cinco pactos foi muito importante porque algumas questões foram muito enfatizadas. Eu acho que a grande questão era a questão da mobilidade urbana. Daí, nós destinamos além desses 90, é 92, 93, além deles, nós destinamos mais 50 bilhões. E é esses 50 bilhões que nós destinamos em junho que nós estamos hoje aqui com o governador e com o prefeito colocando à disposição os recursos. prefeitos. Hoje, eu li no jornal uma coisa interessante que era muito súbito isso, muito súbito, muito súbito não, mostra uma grande eficiência porque isso foi em junho. Hoje, nós estamos aqui anunciando e uma coisa me chamou atenção na fala do prefeito. O prefeito disse que ele fez um PMI que é uma manifestação de interesse para saber quem se interessa por fazer o metrô e mais qual é o projeto conceitual. Então, isso significa que o prefeito estava adiantado, significa que tinha elementos, significa que esta obra que nós estamos anunciando aqui hoje não só ela é factível como ela vai começar. E aí, prefeito, eu acho que isso tem de ser comemorado. Nós que vivemos o dia a dia das administrações sabemos que aquilo que nós temos de cobrar é justamente isso, que as coisas aconteçam, que elas ocorram, que saiam do papel e que tenham efetividade. O Brasil durante muito tempo não tirou nada do papel, porque também não tinha, como eu disse, financiamento, não tinha dinheiro do AGU. Eu sou da época que sempre conta essa história e vou continuar contando. Em 2004, 2004, eu era, não, 2005, já era ministra-chefe da Casa Civil, que nem a Gleice. Chegou no meu gabinete um funcionário da Fazenda e me disse, hoje nós conversamos com o Fundo Monetário. Naquela época, o Fundo Monetário mandava em nós. nós tínhamos recebido ele mandando e estávamos fazendo o maior esforço possível para que ele parasse de mandar. Para isso, nós tínhamos de pagar a dívida e pagamos. No final desse ano, no início de 2006, eu ainda, eu não tenho ainda, eu não tenho certeza da data, mas entre esse ano ou 2006, nós conseguimos pagar a dívida e nos livramos deles mandando em nós. Mas naquela época, eles ainda mandaram. E esse funcionário da Fazenda vem me dizer o seguinte, olha, uma boa notícia, consegui que o Fundo Monetário liberasse 500 milhões para a gente investir no Brasil em saneamento. Para vocês terem uma ideia do que esses 500 milhões significam, hoje nós investimos 500 milhões em uma cidade do Brasil e não no Brasil todo. Então, nós mudamos, sim. Nós mudamos e mudamos muito. Mudamos porque hoje somos capazes de responder mais rápido, porque o Brasil vem do esforço de retomar investimento desde 2007. desde 2007 nós começamos. Isso significa recuperar a capacidade de planejar, recuperar a capacidade de ter projeto, a capacidade de repensar algumas coisas e, sobretudo, temos de ter os recursos adequados ao projeto que a gente quer fazer. ninguém consegue pagar 5 bilhões com financiamento de 5 anos. Não consegue fazer isso. A equação não fecha. Aí, eu considero este momento um momento especial, justamente porque, por isso que o prefeito falou, além da gente estar colocando os recursos, eu saúdo a capacidade das prefeituras e dos governos de serem capazes de realizar os investimentos nesses prazos. Eu estive em várias cidades lançando a mesma coisa que nós estamos lançando aqui hoje e eu noto isso em várias outras cidades do Brasil. Essa retomada da capacidade de investimento. Eu tenho certeza que vocês todos sabem que esse investimento que além aqui do metrô está baseado também em BRTs e está baseado tanto em novos como em recuperação dos existentes num total de 5 bilhões e 300. Eu tenho certeza que vocês sabem que isso vai melhorar e vai melhorar e muito as condições de mobilidade aqui da região metropolitana. Eu quero dizer também que nós estamos fazendo investimentos em outras cidades como Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Porto Alegre no que se refere a metrôs. Eu destaco essas obras porque elas fazem parte do nosso Pacto por Mobilidade Urbana. eu quero dizer que o PAC, o pacto, aliás, não só está em andamento, esse pacto não só está bem articulado e bem azeitado, como esses investimentos que são elevados estão sendo viabilizados por nós. Eu considero importantíssima a carteira de investimento que nós temos aqui também no Paraná porque ela atinge com o que nós estamos anunciando hoje seis bilhões porque também somos parceiros de três prefeituras Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Nossa prioridade é garantir qualidade ao sistema e gerar incentivos para que a população deixe o carro em casa e passe a usar o transporte coletivo e com isso todos nós vamos ganhar tempo para nossas vidas. Considero que os outros pactos são muito importantes. Queria falar de dois outros antes de encerrar esse pronunciamento. Um é o pacto pela saúde, o pacto que deu origem aos mais médicos. nesse fim de semana com a ajuda da da FAB com a ajuda da Aeronáutica nós fizemos a maior operação de transporte humano fora de situações de guerra que foi transportarmos os médicos que vieram para o programa dos mais médicos distribuindo-os pelo Brasil. Aqui no Paraná se eu não me engano vieram 77 médicos. Nós sabemos como é importante a presença desses médicos principalmente naquelas regiões das periferias das grandes metrópoles e das grandes cidades médias além do interior do nosso país nas áreas mais remotas e do norte e do nordeste e das populações indígenas e colombolas. Nós sabemos que uma parte da nossa população não tinha acesso permanente constante ou mesmo em alguns casos algum de qualquer tipo acesso ao médico. Eu gostaria de dizer para vocês que até o final deste mês serão 3.500 médicos que já estarão nas diferentes localidades não só que pleitearam mas que atendem as exigências sobre a distribuição que é ter um grau de presença e de população assistida pelo SUS elevado e além disso ter uma situação maior de pobreza e de concentração populacional. Além disso eu queria também fazer aqui uma avaliação sobre como é que nós pretendemos até abril de 2014 colocarmos 13 mil médicos e atender 46 em torno de 46 a 47 milhões de brasileiros permanentemente com esses médicos com isso nós temos certeza que somado aos investimentos em postos de saúde e unidades de pronto atendimento nós teremos uma política consistente que é aquilo que as pessoas pedem nós queremos um médico que nos atenda que nos examine que de fato permita que resolvamos nossos problemas e todo mundo sabe que uma parte fundamental dos problemas de saúde da população em torno de quase 80% dos casos a gente resolve no posto de saúde ou na UPA e isso significará menos fila nos hospitais significará mais espaço de atendimento naquilo que se chama média alta complexidade na questão da educação eu queria rapidamente falar para vocês que nós demos mais um passo para segurar para a educação no Brasil os recursos necessários para que nós tenhamos uma educação de qualidade da creche ao pós-graduação que é ampliação de creches ampliação da educação em tempo integral nós chegamos a 50 mil escolas teremos de tornar todas as nossas escolas escolas de tempo integral até porque até porque a gente sabe que nenhuma nação chegou a ser uma nação desenvolvida sem investir em educação de qualidade e em tempo integral junta creche com educação em tempo integral e a gente tem um resultado uma resultante fantástica que é alfabetização na idade certa nós não podemos admitir como nação que busca o caminho do desenvolvimento que as nossas crianças aos 10 anos e uma parte expressiva delas em alguns estados da federação chega a 35% não tenham não sejam alfabetizadas adequadamente e por alfabetização adequada nós entendemos saber ler um texto simples e interpretar saber escrever de forma muito simples e operar as quatro operações aritméticas este país não pode aceitar isso além disso nós temos de garantir a ampliação e a interiorização do ensino universitário a garantia sistemática de acesso ao ensino técnico tanto para os jovens do ensino médio quanto para capacitação de trabalhadores quanto para uma saída sustentável e permanente da miséria e além disso temos de continuar garantindo para os nossos jovens a exemplo do que estamos fazendo mas em proporção ainda maior o acesso às melhores universidades do mundo como fizemos com ciência sem fronteira garantindo bolsas de estudo para graduados e pós-graduados em torno de 101 mil jovens então qual é a questão que foi encaminhada a sua resolução eu vou sintetizar para vocês recursos nós licitamos o campo de Libra Libra é um dos maiores campos de petróleo licitado nos anos recentes e nós licitamos e qual foi o resultado do leilão de Libra foi que de todos os recursos do petróleo gerados por Libra 75% é do governo federal do estadual dos municípios 75% e 25% é das empresas aí alguém aqui me pergunta mas por que que aceitaram isso eu respondo porque em Libra nós sabemos primeiro que há petróleo segundo que há muito petróleo terceiro que o petróleo é de qualidade sabemos onde está que é muito e é de qualidade consequência baixíssimo risco de quem explora e alto retorno financeiro grande receita monetária é isso que explica que nós tenhamos mudado o modelo de concessão para partilha porque no modelo de partilha que é que você parte você parte e fica assim sabe aquela brincadeira quem parte reparte fica com a maior parte pois é no petróleo é igual quem parte reparte fica com a maior parte por que porque ao saber onde tem petróleo você reduz o risco o risco fica desse tamanhezinho além disso ao saber que é de boa qualidade que tem muito se sabe com certeza que esse petróleo está lá e pode ser tirado há tecnologia para retirá-lo então o modelo de partilha faz o que? faz uma discussão eu não quero receber só royalties eu quero receber uma coisa que se chama o petróleo que é o que todo mundo quer todo mundo quer todas as empresas querem o governo também quer receber em petróleo então o excedente em óleo no caso do modelo de partilha vai para um fundo social e o congresso aprovou que metade desse fundo 75% vá para a educação isso permite uma riqueza muito grande nós calculamos que em 35 anos Libra gere um trilhão de reais em torno se você quiser converter para um dólar de dois de 500 bilhões de dólares um campo isso significa que o Brasil tem um passaporte para o futuro que é usar todos os recursos que o governo federal recebe de royalties do passado juntar com todos os recursos que ele recebe de royalties no futuro juntar com 75% do que ele recebe da metade do fundo social que no mínimo estará em torno entre 600 e 700 bilhões de reais isso isso conduzirá a uma receita permanente e constante deste país para investir em educação e aí nós vamos fazer uma alquimia que é transformar petróleo em sala de aula petróleo em conhecimento petróleo em ciência e tecnologia e inovação transformar o Brasil garantindo que as pessoas que saiam da miséria saiam de forma permanente através do único método conhecido que é a educação eu quero lembrar que o que o regime anterior o regime de concessão ele é justo para aquelas regiões em que há petróleo mas que não se sabe onde ele está ou aliás não se sabe com certeza nem que ele seja comercializável para vocês terem uma ideia em tudo que não é libra a regra é a seguinte pode ter ou pode não ter a taxa de sucesso é 20% por isso eles pagam royalties pagam participações especiais e ficam com petróleo obviamente porque o risco é altíssimo aliás eu não sei se vocês sabem mas libra foi licitada antes de agora e ganharam e começaram a explorar e pararam de explorar mil e quinhentos metros antes de achar o reservatório para a sorte do Brasil dos brasileiros porque Deus é brasileiro você acompanhou o anúncio de investimentos em mobilidade urbana no Paraná o governo federal vai destinar 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção do metrô de Curitiba que terá quase 18 quilômetros de extensão haverá também mais recursos federais para expandir os BRTs construir anéis rodoviários e corredores exclusivos para ônibus ao todo vão ser investidos mais de 5 bilhões de reais continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e aí a TV do governo